E aí o pessoal vai dizer, o Gil está magrinho. Ou não? Como é que é a malta? Olha quem está aqui hoje. Oh, nosso amigo Gil! E o que é que a gente vai fazer hoje? Andamos aqui no cabo. Dá uma rota. Vem embora lá. Não está o capacito. Ah não, hoje é sem capacita. Hoje é sem capacita. Estamos aqui no cabo mais conhecido por um cabo de Trackday. Mas hoje não anda em Trackday. Hoje anda aqui a dar o... Queres assim? Assim é? Hã? Já me estás a mandar dar drifts? Agora, isto deu a puxar atrás. Então o que é que a gente vai andar aqui a fazer hoje? Vocês já conhecem o cabo no seu habitat de Trackday. Quando não conhecem o cabo fora dele. É no habitat natural. É no habitat natural. Hoje vamos andar aqui uma voltinha no cabo. Vamos falar do material que ele tem. Mais ou menos o que é que foi feito. Independentemente de vocês acompanharem o conteúdo nas pistas. E os meus unboxing e tal. Há sempre coisas que ficam por dizer. E por puxar. Que é diferente. Ora. Trouxe o meu amigo Gil. Porque é ele. Isto cá já é sempre engraçado. E vocês têm dito-me muito. Queria-se. Mais ou menos. 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 A nível de travagem. Também não está original. O que é que a gente colocou aqui? Travões. Ah e tal grandes. A gente era. Até ao ferro. E antigamente era uma linha. Era a do Andaime. Não era de 60, 55 e não sei o que mais. E 9. Tchau, tchau.